Música Fala rapazes, beleza? Fala rapazes, beleza? Vamos lá, bom, eu tô aqui na snapshot galera, que foi lançada ontem né, no dia 29 no caso, que foi tipo colocado as flechas, foi colocado todos os negócios, tá ligado galera? E bom, eu sinto informar a galera que tá tipo muito ansiosa pro The End, como eu estou velho, porque pra mim o The End é uma dimensão tipo normal que eu tenho o The Dragon, tá ligado? Gostei pra você zerar o jogo mesmo, e meu, infelizmente eles não colocaram um spoiler ou alguma coisa pra jogar ainda aqui nessa snapshot né, infelizmente eu fiquei muito triste cara, fiquei muito triste, porque eu tava muito ansioso, vocês não fazem ideia o quão ansioso pra essa nova snapshot eu estava velho, pro The End na verdade né? Bom, esse daqui é o The End normal né, tipo, o The End da verdade, eu tô na snapshot, mas esse daqui é o The End normal, tá ligado? Tem a saída, tem aqueles negócios, tem que acertar aqueles negocinhos ali em cima, tudo mais, acerto, tudo mais Infelizmente eles não colocaram, mas, bom, galera, pra quem não sabe o que eles vão adicionar no The End, vamos mostrar aqui pra vocês Ó, eu achei um mapa na internet galera, que mostra certinho como que vai ser, tipo, uma réplica do The End, velho, em primeiras mãos, velho Então, galera, é basicamente a primeira pessoa, a primeira pessoa não é não, que entrou no The End de novo, mas, mano, muito louco né Bom, vai ser basicamente assim, vai ser uma cidade no The End, né, vocês tão vendo aqui que tudo isso daqui vai ser umas dungeons galera, sim Algumas dungeons, mano, muito monstruoso né, velho, muito louco, velho, muito louco E dentro desses prédios, desses negócios aí, vão ter vários monstros, vários, mano, vários negócios muito loucos Provavelmente vai ter vários baús também, né, que vai ter negócio, eu vou montar aqui o The Dragon, tá me irritando Então, mano, eu tô muito ansioso, e também, galera, vai ter isso daqui, ó, cadê? Chucre, cadê? Cadê o novo ovinho? Cadê o novo ovinho? Cadê, cadê, cadê ele? Cadê ele? Cadê o bichinho? Aqui, galera, e também vai ter esse novo mob aqui no The End, ó, vamos ver se dá pra atacar ele Vamos ver como que eu faço pra ele abrir Abre, chucre Abre, chucre Abre, chucre Abriu, abriu, galera Vocês viram? Vocês viram ele abriu? Vocês viram ele abrindo? Vocês viram ele abrindo? Bom, ele vai ser o novo mob aí do Minecraft, né, galera? Ele vai ser o mob que te dá levitação Aí você me pergunta, como assim, ó, foi levitação? Sim, você vai ficar com levitação Quando, tipo, você pular em cima dele, você vai ficar com levitação Mas ele também vai te atacar, entendeu? Ó, eu não consigo ficar com, porque é só snapshot Mas, mano, muito legal, velho Tipo assim, ele vai parecer um mob, ó Vai parecer um mob aqui, ó Ó o que ele abrindo aqui, ó Olha ele abrindo aqui, ó Olha lá, olha lá, olha lá Olha que bonitinho Olha que bonitinho Será que tem levitação? Já não tem, velho Não tem, caraca Mas, mano, eu achei muito legal isso daqui, velho Na moralzinha, velho Esse mob aqui vai ficar muito legal Pra não ter só Ender, meio Ender Dragon aqui no negócio, né E provavelmente vai ter algumas coisas difíceis aqui nessas torres e tudo mais, né Mano, eu espero que seja muito difícil essa torre Porque, mano, pra dar um ar mais assim no Minecraft, né Porque, mano, eu acho que vai ficar muito da hora, velho Na moral mesmo Eu acho que vai ficar muito louco Eu tô muito ansioso pra essa Minecraft 1.9, cara Sério Eu tô muito ansioso Eu espero que essa cidade aqui do Ender Cidade aqui do Ender Seja muito difícil de passar Pra, tipo, se a cada vez mais querer passar ela, tá ligado Tipo, quando você vai falar assim Nossa Eu passei a cidade do Enderman, tá ligado Então eu espero que seja super difícil mesmo Na moral mesmo Só quando você zerar o Minecraft realmente Você consiga vir aqui, tá ligado Então vamos ficar no aguardo aí, né Eu espero que seja muito louco essa cidade aí, mano E é isso aí, né, galera Bom, isso daqui é o novo mob Isso daqui é a nova cidade Vamos ficar no aguardo aí Porque, infelizmente, não teve na Snapshot, né Eu espero que na próxima Snapshot Ou até mesmo na Minecraft 1.9, né Venha logo Porque eu quero muito ver essa dungeon, galera Sério Eu tô muito ansioso pra ver essa dungeon Então, galera Se você também tá ansioso, pessoal Já comenta embaixo se você tá ansioso E também Largo Dão esse like aí Que é super importante pro vídeo E pro canal, beleza Mas é isso aí, galera Bom, eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido aí, né, mano Eu vou ficar na guarda aí Na Minecraft 1.9 Eu tô curtindo pra caramba jogar, né Principalmente pelo fato das flechas, né, velho As flechas estão muito sensacionais, velho Deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu fiz um vídeo mostrando aqui, mano Olha as flechas aqui, galera É que lindo, velho É que lindo Vamos testar onde o Dragon se funciona Cadê? Cadê ele? Ali, 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 ali Vamos testar onde ele se funciona Vem Filho da mãe, velho Caraca, tô evando todos Vem Despertei Não funciona a espectral nele? Não funciona a espectral nele, velho Nossa, é o bichão mesmo É o Dragon Aqui Certo Olha lá Não funciona, galera Não funciona a espectral arrow nele Então é só em player mesmo, cara Caraca Essa daí eu não sabia Mas, então, é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido, beleza? Se curtiu, já sabe Deixa aquele like Dê favorito aí embaixo Que é super importante pro vídeo E pro canal, beleza? Hoje eu vou mostrar mais três Três vídeos Mais três vídeos Nós já tivemos dois Vamos ter um terceiro Um quarto ali à noite Então fiquem muito ligados aí, beleza? E é nóis, galerinha Então é isso aí Muito obrigado a todo mundo que viu até agora Tamo junto Um beijo Vamos tentar chegar aos sete mil likes Até que a gente consegue E é nóis, galerinha Um beijo Um abraço E é isso aí